A expectativa é de darmos uma celeridade maior à tramitação desses projetos de lei a fim de trazê-los aqui ao plenário. Pela CCJ, mais de 130 projetos lá já chegaram e já foram aprovados mais de 60, 61, para ser mais preciso. E alguns desses processos já tramitaram pelas outras comissões e já chegaram ao plenário. Outros ainda estão aguardando a sua tramitação nessas comissões técnicas. O objetivo é fazermos um esforço concentrado na próxima terça-feira, fazermos uma reunião conjunta de todas as comissões técnicas. Existem algumas matérias originárias do Poder Executivo, outras do Poder Judiciário e de deputados aqui da Assembleia. Então, algumas matérias estão tramitando desde fevereiro e existe sim uma necessidade que essas comissões dêem uma agilidade maior na tramitação desses processos a fim de trazê-los aqui para o plenário.